mas que merda eu acho que meu carro não é fácil de lafite mas não o cara acabou dePlay pra чем eu sei que o lafite é atwa mas não é padrão não é o carro NA induz- viu como não é o carro Não para de fazer drift essa bosta, mano